Que é a sensação, ok, é verdade o que você fala, mas todo mundo tem a sensação que poderia estar melhor, né? O Cruzeiro demonstra isso, ele tem força pra isso. O Cruzeiro, por exemplo, já igualou o jogo contra o Palmeiras. Ó, ó, ó. Vem falta pro Palmeiras. Atenção, levantamento, vai fazer! Tava demorando. Não, 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 peraí. Gol do Palmeiras! Tava demorando o Lopes. No cruzamento, o Lopes subiu sozinho, sozinho, sozinho. Cabeceou e colocou a bola no fundo do barbante. Deixa eu ver aqui. E não tinha impedimento, não. Ele foi o que veio de trás. Não tinha impedimento. 1 a 0 para o Palmeiras. E o gol foi legal. É isso. 1 a 0 Palmeiras. Ah, esse gol aí machuca, tá? Inclusive é o seguinte, não é a primeira vez, né? O Palmeiras já tinha levantado uma bola dessa no ponto futuro. Do outro lado, o jogador do Palmeiras, dentro da área, perdeu sozinho. Repeteco, né? O Veiga bateu a bola com efeito no tempo futuro. O jogador do Palmeiras ali só resvalou. Quase entra sozinho. Um gostinho, assim, amargo. Sofrido. O juiz tá pedindo calma ali. Vai ser revisado. Pelo que eu vi, tinha um jogador na frente, mas ele não participa da jogada. Quem fez o gol e resvala é um que vem por trás. Tomara eu mesmo que esteja muito errado. E o Vara anule esse gol do Palmeiras. Mas eu acho que vai confirmar, velho. Ele veio de trás. Ele veio muito de trás. É, porque pode julgar a intenção que participou, atrapalhou. O juiz pede a bola. Ele vai acabar o jogo, filho. O gol tá mais confirmado.